Eita que o homem do trabalho vai continuar! Vem com Marcelino Guedes! Sou Marcelino Guedes, tenho muito orgulho em participar da implantação da radioterapia em Itabira, no Hospital Nossa Senhora das Dores. Desde o início do meu mandato, estou empenhado, juntamente com a equipe do hospital, apoiando a implantação deste projeto. Participamos de agendas técnicas do Ministério da Saúde e firmei parceria com o deputado federal, Wellington Prado, que nos deu total apoio na aprovação deste projeto e ainda destinou uma emenda parlamentar de R$ 3.547.353,00 para custear o upgrade, aperfeiçoamento do aparelho, que permitirá a realização de cirurgias robóticas, fundamental para a eliminação completa do câncer. Peço seu voto, Marcelino Guedes, 40-130. Juntos somos mais fortes! E aí E aí E aí E aí E aí